Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter aqui duas pautas. Uma pauta, que é a hidrovia do Tocantins, essa hidrovia Araguaia-Tocantins e também toda a pauta da entrega de máquinas aos prefeitos, do kit de máquinas aos prefeitos. Vou começar falando da hidrovia. Essa hidrovia é uma coisa muito importante para o Brasil, porque além dela ser muito importante aqui, ela é um símbolo, um símbolo do que pode ser hidrovias no nosso país. Sempre a gente tem de lembrar que quando nós começamos a construir esse país, lá pelos 1500, 1600, as estradas únicas que existiam e que levaram esse país ser do tamanho que ele é, que deve ser um orgulho de todos nós, foram as estradas de água, foram os rios. Foi pelos rios que nós ocupamos o Brasil, foi pelos rios que o Brasil ficou desse tamanho que tem. Agora, nós pegamos e fomos para as rodovias no século passado, abandonamos as ferrovias, agora nós temos de fazer um caminho de volta para as ferrovias e, sobretudo, para as hidrovias. A hidrovia no Brasil é, sem dúvida, um dos, eles chamam de modais de transporte mais baratos, mais eficientes e que tem uma característica, ela só flui, ela não é interrompida. Por isso que eu quero dizer que essa hidrovia Tocantins, Araguaia-Tocantins, ela, de fato, nesse trecho que nós estamos falando aqui, está a 456 quilômetros, mas ela é muito maior. Ela teria 1.500 quilômetros, se a gente contasse lá de Peixe, onde vai estar a hidrelétrica de Peixe Angical, até a Foz do Rio, em Belém. Ela, portanto, é uma hidrovia que é do tamanho, para a gente ter uma ideia em relação ao que ocorre no mundo, como se a gente fizesse uma estrada entre Lisboa e Paris. É como se fosse uma estrada entre Lisboa e Paris. Nós, hoje, estamos tratando do pedaço dessa hidrovia, que é estratégico para ela ser viável, que é a questão do Pedral do Lourenço. Um Pedral de 43 quilômetros não é um Pedral trivial. Por isso, muitos estudos foram feitos, foram feitos por vários, várias instituições, de universidades passando por empresas. Foi feito agora um estudo também pela Marinha. O governo federal tem perfeita clareza da importância das hidrovias para nós termos várias vantagens com elas. Primeiro, para a gente ter uma ideia, 54% de toda a produção de grãos do Brasil está do paralelo 16, centro-oeste, para cima. É aí que está 54% de toda a produção de grãos. Além disso, o que é que nós temos? Nós temos que, dessa produção, vejam vocês, é toda acima do paralelo 16. E 86% dessa produção, ao invés de sair para cima do paralelo 16, sai para baixo. Vai para Santos, em São Paulo, para Paranaguá, no Paraná. E aí, o que é que acontece? O porto de Paranaguá e o porto de Santos fica congestionado. Qual é a ideia estratégica que está por trás desta hidrovia? É escoar a nossa produção em direção ao norte e fazê-lo por todos os modais possíveis, enfatizando o modal hidrovia. Hoje, já tem uma parte importante da produção de grãos que sai por Porto Velho, pelo Madeira. Nós temos de perceber que essa ligação por hidrovia, que nos levará daqui até Vila do Conde, ela é estratégica, até a Sailândia e acima de Sailândia, complementando com a ligação a Sailândia e a Vila do Conde, ela é crucial, não é só para o Pará, não é só para o Norte, ela é crucial para o Brasil. Além disso, já falei aqui então dos grãos, mas além disso, tem algo que também pode sair por aqui, é a produção da Zona Franca de Manaus, que tem essa possibilidade também de se viabilizar o seu, e é garantir o seu escoamento. Eu queria dizer também que o custo de transporte feito por hidrovia é muito mais barato, é 50% mais barato que uma rodovia. Agora, tem uma comparação que eu acho ainda mais interessante, que é a seguinte, um comboio, vamos fazer o seguinte, vamos pensar, um comboio na hidrovia, um conjunto de carretas na rodovia e um conjunto de vagãos de trem, como é que eles se comparam? Eu vou dar dois aqui. Um comboio com 6 mil toneladas, ele representa só quatro chatas e um empurrador. Ele equivale, em capacidade de transporte, a 172 carretas enfileiradas. Vocês só imaginam, sabe o que é que dá isso? Dá em torno de 26 quilômetros de carreta. Você veja que com quatro chatas e um empurrador, você transporta a mesma coisa que você está transportando numa rodovia com 172 carretas, o que mostra a importância dessa hidrovia em termos de custo, de ligação entre esta região, onde está uma parte do futuro do Brasil, porque nós ainda chegamos nessa região por último. O Brasil é um país que começou pelo litoral. Esse século é o século da interiorização do Brasil, é o século do centro-oeste e é o século do norte. Vocês podem ter certeza disso. Daí porque hoje é um momento histórico, porque nós estamos fazendo o primeiro movimento, primeiro grande movimento, para viabilizar uma das mais importantes hidrovias do país. Nós vamos ter de fazer outros movimentos. Vocês vejam que nós podemos conceber chegar daqui até lá embaixo na Argentina por hidrovia. Ou se não for inteiramente por hidrovia, uma parte hidrovia, outra parte rodovia, enfim, integrando os modais. Eu quero dizer que é muito importante aqui também para o Pará. Eu estou, eu acompanhei toda a luta no governo do presidente Lula, os oito anos, para que vocês tivessem uma siderurgia. Aí foram feitas várias reuniões na época da Ana Júlia, várias outras regiões na época do governador Jatene. Tem um requisito que sempre a Vale do Rio Doce levantou. Ela dizia para nós assim, é preciso ter logística para fazer a integração e criar aqui uma unidade. Pois muito bem, essa hidrovia é a melhor logística possível. Então, ela resolve uma das questões muito importantes para se fazer o polo siderúrgico aqui, fazer a integração aqui. Aquela questão que eu nunca estive aqui no Pará sem que eu ouvisse de todos os paraenses que eu encontrei a seguinte questão. Não é possível que a gente produza o melhor ferro, não é possível e que a gente exporte ele em bruto, que a gente não gere nem agregue valor aqui. Por isso, essa hidrovia é, sem dúvida, um passo para isso, um passo importante para isso. E eu tenho certeza que hoje nós estamos num momento histórico para o Brasil e aqui para o Pará. Além disso, eu quero dizer para vocês que eu estou também participando de um momento excepcional, que é essa questão das máquinas. que eu queria dizer ao prefeito o seguinte, prefeitos, o dinheiro das máquinas é de vocês, vocês não precisam me agradecer a doação. Não precisa, não tem nenhuma necessidade de agradecer nenhuma doação de máquinas. Nós estamos fazendo as doações de máquinas porque o governo federal, não existe o federal. O que é que existe? Existe nem os estados, viu, governador, nem os estados, só existe município, fisicamente só existe município. Então, só pode ser nos municípios que as obras, as iniciativas acontecem. É simplesmente assim. E por que nós resolvemos fazer esse kit de máquinas? Por achar que era importante que os prefeitos tivessem o que havia de melhor em equipamentos no Brasil. Vocês podem ver que os equipamentos que foram entregues, a retro, a moto e o caminhão caçamba, ele tem um objetivo, dar cada vez mais autonomia à ação dos prefeitos e das prefeitas, para fazerem estradas vicinais, para garantirem que por elas passam aquele ônibus amarelinho do caminho da escola, para que as ambulâncias trafeguem, para as pessoas se visitem, para todas as trocas de mercadorias. E aí, prefeitos e prefeitas, eu quero lembrar aos senhores que o ano passado nós combinamos com todos os prefeitos que íamos repassar para dar uma contribuição ao pagamento do que se chama custeio, nós íamos passar um bilhão e meio em 2013 e um bilhão e meio em 2014 para todos os prefeitos, respeitando os critérios de distribuição existentes no país. Em abril começa essa distribuição e é uma forma da gente estar dando uma contribuição para os senhores prefeitos. Eu queria me referir a mais dois, duas questões, dois programas. Primeiro, aqui em Marabá, o governo federal, no período do meu governo, tem ainda o período do governo Lula, mas eu vou falar do meu, se a gente somasse com o governo Lula, seria maior, mas eu vou falar do meu. Nós temos hoje um investimento aqui em Marabá de 681 milhões, se a gente considerar algumas obras. Em pavimentação urbana, nós temos 52 milhões. Em urbanização de assentamentos precários, 65 milhões. É 65 milhões e os quebrados, eu não vou dizer. Água em áreas urbanas foram 191 milhões. Saneamento, 305. E fizemos obras de rodovias na BR-230 e na BR-155. E na transmissão de energia, se a gente tirar a transmissão de energia, que é a linha de transmissão, Itacaiunas, Carajás, Tucuruí, Itacaiunas, Itacaiunas, Colinas, se a gente pensar nelas, tirar elas, destacar elas, nós vamos ver que essas linhas também são essenciais para o Brasil, contribuem para que a gente tenha um sistema elétrico mais robusto. Então, aqui em Marabá, nós temos tido uma parceria muito boa. Quero dizer para o prefeito que eu acho que o prefeito tem mesmo a decepidão. Não vejo nenhum mal. Seria estranho que um prefeito não fosse pidão. Agora, né, prefeito, distribua a pidãozice entre eu e o governador. Dá uma força também, né, prefeito? E aí eu destaco uma coisa que eu considero muito importante. Eu considero aqui muito importante alguns programas. é importante em todos os municípios. O programa Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Médicos, o Pronatec, o programa de creches e a construção de universidades pelo interior do Brasil. Nós fizemos o maior movimento. Nós quem? O governo do presidente Lula e agora o meu, para interiorizar duas coisas, campos universitários e escolas e o que nós chamamos institutos federais tecnológicos. Para garantir o que? Para garantir o que? Capacitação profissional. E aí, nós montamos um programa de complementação do Mais Médicos, que também implica interiorização. Nós queremos que os médicos se formem no Brasil. Para se formar um médico no Brasil, leva-se, em média, seis anos mais um períodozinho de residência. Nós, hoje, estamos fazendo um duplo movimento, aumentando as vagas nas escolas de medicina e aumentando as oportunidades para residências. Queremos que haja uma oferta de médicos brasileiros formados aqui adequada, mas também reconhecemos que o povo não pode esperar. Eu não posso esperar que se forme um médico para atender a população. Se eu pudesse fazer isso, eu seria uma presidenta completamente inepta. Por quê? Porque eu não estaria cuidando do interesse da população. Uma obra até pode esperar um pouco. A gente não deve deixar a obra esperando, não. Eu passo os dias brigando para a obra não esperar. Mas eu tenho de passar todos os minutos da minha vida como presidente para que o povo brasileiro não espere. Para que eu saiba que o atendimento às pessoas seja o adequado. Por isso, nós fizemos o Mais Médicos e trouxemos médicos do exterior, formados no exterior. Eu agradeço todos os médicos que vieram do exterior, todos os latino-americanos. E agradeço aos médicos cubanos, agradeço muito. Porque eu sei uma coisa, eu sei a qualidade do atendimento que está sendo dado à população brasileira. Porque nós temos o retorno, nós ouvimos a população e a população agradece pelos médicos. Aqui no Pará, eu quero sempre lembrar, vocês pediram 560 médicos, sendo que 537 para as cidades e 23 médicos para o tratamento da saúde indígena. Desses 566 médicos, até o final de março, nós teremos 530 em 124 municípios. E só vão faltar, em abril, para a gente cumprir a meta, 7 médicos em 5 municípios. Quero dizer para vocês que eu tenho certeza, certeza que esse é um programa que melhora a vida dos mais pobres desse país. Mas não é só dos mais pobres, não, índios e colombolas, não é só, não. Em muitas cidades, como São Paulo, melhora a vida também daqueles que vivem nas periferias que são de classe média e que também não têm acesso a postos de saúde. Daí porque esse é um programa que beneficia uma parte importante da população brasileira. Pelos cálculos da OMS, da OPAS, a OMS, Organização Mundial de Saúde, e a OPAS, a Pan-Americana de Saúde, nós, quando chegarmos em abril, com 13.225 médicos, nós teremos coberto, de forma efetiva, 46 milhões de brasileiros e de brasileiras. 46 milhões de uma população de 200 milhões. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza, também, que o Pronatec muda a vida das pessoas. Porque o Brasil só vai ser um país de classe média, que é o que nós queremos que ele seja, quando nós dermos para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Por isso, cumprimento o prefeito ao me pedir três escolas de tempo integral, viu, prefeito? Te cumprimento por isso. É aquele pedido pidão que eu mais gosto, viu, prefeito? Um pedido pidão para mudar a vida das pessoas aqui de Marabá. Porque nós vamos ter de dar ensino em tempo integral para os nossos jovens e para as nossas crianças. Se nós quisermos que garantir nesse país, duas coisas, primeiro, é de fato que nós tiramos 36 milhões da pobreza extrema. É fato que eu e o presidente Lula, nos nossos governos, teremos tirado, elevado para as classes médias, 42 milhões de pessoas. Mas é um fato que nós temos de garantir que isso se perenize, se eternize, se mantenha de forma sustentável. E só tem um jeito de manter isto de forma sustentável. Educação, mais educação e mais educação. Começa na creche, começa na creche. Todo mundo aqui tem de saber, principalmente os prefeitos. Todos os estudos, por definição, todos os estudos mostram que até os três anos de idade, as crianças estimuladas com estímulos pedagógicos, com brincadeiras, com acesso a livros, que é o que as mães e as vós de classe média fazem com seus filhos, elas, as crianças, a gente fala assim, ai, essas crianças de hoje, elas estão tão espertas. A gente não fala isso? Fala, todo mundo fala isso, criança de hoje é espertíssima. Por quê? Porque ela está sendo cada vez mais estimulada. Nós temos de garantir isso para todas as crianças do Brasil. Como é que a gente garante? A gente garante garantindo que a creche seja de boa qualidade. A creche pode ser de boa qualidade e isso é algo que nós vamos ter de perceber que é a coisa mais importante que foi feita aqui no Brasil nos últimos tempos. Aprovar a lei que destina para a educação 75% dos royalties do petróleo e metade do fundo social do pré-sal. Sendo que é bom vocês saberem que o fundo social do pré-sal daqui a uns 5, 6 anos vai ter muito mais dinheiro, vai significar muito mais dinheiro do que os royalties do petróleo. Isso é a fonte de onde nós vamos tirar os recursos, porque os prefeitos iam falar para mim assim, olha, eu não tenho como manter a creche. O prefeito ia falar isso para mim. O governador ia dizer para mim, olha, eu não tenho como manter a creche. Eu mesma falaria para mim, vai ser caro para danar fazer essa creche. Porém, nós definimos os recursos. Nós teremos 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social, que é o excedente em óleo, ou seja, é o petróleo que cabe à União. Porque nós, no pré-sal, não queremos receber dinheiro, nós queremos receber petróleo e, com isso, ter o lucro que todas as grandes empresas de petróleo têm no mundo. Por isso, é 50% do pré-sal e por isso que é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a gente calcula que aquele mega campo de Libra dá mais ou menos, nos seus 30 anos, dará mais ou menos, só se você considerar a receita que ele vai gerar, em torno de um trilhão de reais. Um trilhão de reais é dinheiro para danar. É uma metade mais um pouquinho, aliás, metade menos um pouquinho do PIB do Brasil hoje. É, metade bastante menos, o PIB do Brasil é maior que isso. Mas, voltando, escola em tempo integral em dois turnos é crucial para o Brasil ir para frente. Formação técnico-profissional, escola de nível médio, que não tenha uma parte de formação técnico-profissional, para nós não é negócio. O Brasil tem de formar seus jovens e dar condições para eles serem técnicos de alto nível. Você não precisa só ser universitário, você pode ser um bom técnico, pode ter uma capacitação profissional, como ocorre nos países desenvolvidos, e ganhar até mais do que algumas áreas universitárias. Mas, acabando a história, eu quero dizer para vocês, e tem um caminho de oportunidades para o jovem hoje. A prova do Enem, que é aquela que ele faz ao concluir o curso médio, o que acontece? O jovem hoje tem condição de sentar na frente de um computador e fazer 117 vestibulares simultâneos para as universidades federais. Como? Porque ele entra e olha a nota dele aonde ele se classifica e dá a sua opção. Eu, quando fui fazer universidade, eu fiz dois testes e tinha de viajar para fazer os testes. Hoje, ele senta na cadeira e faz isso, mas vamos supor que ele não passe. Aí, ele pode tentar o ProUni, que é uma bolsa que o governo abre mão de imposto para a universidade privada, desde que ela aceite o estudante cadastrado por nós do ProUni. Vamos supor que ele não conseguiu. Ele pode obter um empréstimo em qualquer banco público pelo qual ele vai pagar o seu curso no tempo do curso vezes 3 mais 1. ou seja, vamos supor que ele fez direito. Direito é 5 anos. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Ele tem 16 anos para pagar depois de formado. E os juros, é os juros que permite que ele pague. É abaixo, bem abaixo a prestação dele do que ele pagaria se fosse fazer, pagar uma universidade privada. Aí, vamos supor que nenhum desses ele passou. Ele ainda tem o SISUTEC, que é o Exame Unificado Nacional para Curso Técnico de Alta Qualidade, que dura entre um ano e meio e dois. Eu chamo esse percurso de caminho da oportunidade. Caminho da oportunidade é isso. Nós estruturamos em que condições os jovens desse país são incluídos. Nós estruturamos isso. E tem um finalmente. Aí, se ele for um bom estudante e querer se dedicar, ele tem chance de estudar nas melhores universidades do mundo, no Ciências Sem Fronteiras. Ficar lá, a custa do governo brasileiro, com o governo federal pagando estadia, matrícula e todas as necessidades de um estudante. E ainda, vamos supor que ele tenha só rudimentos de inglês. Nós pagamos seis meses de curso no exterior para ele fazer imersão na língua. Vamos supor que ele queira fazer na Alemanha, porque na Alemanha tem engenharia melhor, ele vai fazer na Alemanha. A gente paga aí oito meses de curso, porque alemão é mais difícil para nós, latinos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a educação é o nosso caminho. Quanto mais educação, melhor para cada uma de nós, melhor para cada um de nós. Eu não posso falar do Pedral e achar que o Pedral é só pedra. Não é só pedra. O Pedral é a forma pela qual a gente liga tudo isso. Liga educação, liga com saúde, liga com desenvolvimento, liga com menor emprego, liga com mais produção de grãos. Enfim, o Pedral faz parte de um processo que é transformar esse Brasil num país cada vez maior. Hoje eu disse que para quando a gente consegue alguma coisa, a gente fala é a conseguir e aí passa a pensar assim, isso que eu conquistei é só um começo. Só comecei. Nós só começamos. Queridos paraenses e paraenses, nós só começamos. Porque o Brasil vai ser do tamanho que cada um de nós sonhar. O tamanho do meu sonho e o tamanho do sonho de cada uma das mulheres, dos homens, das crianças aqui, é que vai levar esse país para se tornar o que ele merece ser. Um dos países melhores para se viver. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu?